Na imagem a moto, uma Honda Titan azul utilizada pelo homem para tentar realizar a fuga dos agentes. No detalhe da imagem é possível ver a rabeta da motocicleta que ficou destruída. De acordo com a GM, o condutor, ao visualizar a equipe da guarda, iniciou uma fuga. Não acatou a ordem de parada, mas acabou caindo com a motocicleta e foi preso em seguida. De acordo com informações da guarda municipal, a ocorrência aconteceu enquanto os agentes estavam realizando um patrulhamento pela cidade. Em determinado momento, os agentes foram abordados por uma mulher que contou aos guardas municipais que um motociclista estaria realizando manobras perigosas. Ele estaria conduzindo a sua motocicleta em zigue-zague na pista. Os guardas de posse dessas informações realizaram um patrulhamento e conseguiram encontrar esse motociclista que ao receber voz de abordagem, não acatou, acabou fugindo. Os guardas então realizaram um acompanhamento tático. Em determinado momento, o capacete que estava na cabeça desse homem acabou caindo e ele continuou a fuga. Ele perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo contra um muro. A moto acabou caindo em cima dele e ele teve algumas escoriações. Foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí e logo em seguida ele foi encaminhado à delegacia. A equipe estava em patrulhamento ali no Jardim Panorama, próximo da UBS ali e deu uma pracinha que tinha ali no local. A gente recebeu uma denúncia de uma pessoa que tinha um cidadão com uma motocicleta andando ali em alta velocidade na região. Então aí, suspeito, né? Então a gente iniciou aí um patrulhamento para ver se localizava o mesmo. Foi visualizado ele, ruas ali perto, ali. Foi dado voz de abordagem para ele, o qual não acatou a voz de abordagem com sinais áudios, visuais ali. Então, nesse momento, iniciou um acompanhamento tático por diversas ruas ali. O mesmo cruzou preferenciais, semáforos vermelho. E à frente também, ele acabou caindo o capacete da cabeça dele e ele continuou sem capacete mesmo. Em alta velocidade, colocando a vida dele em risco e a de terceiros que estavam na via, né? Em determinado momento do acompanhamento, ele veio a perder o controle da direção e se chocando contra um barranco, vindo a cair e a moto cair em cima dele. Nesse momento, a equipe fez a abordagem e constatou ali que ele não tinha habilitação, que ele também estava sob efeito de droga ali, de álcool e foi preso em fragante aí, no caso. A equipe encaminhou ele para a delegacia para as devidas providências cabíveis.